Nas festas de fim de ano, muito brasileiro acabou tomando cerveja falsificada sem saber. O responsável pela fraude já está atrás das grades. O Whinson Gabriel Santos, de 31 anos, adulterava as garrafas de cerveja na distribuidora de bebidas dele, na Ceilândia. Depois de três meses de investigação, a polícia flagrou o criminoso, trocando rótulos e tampas de marcas mais baratas e pouco conhecidas por outras mais caras. E também misturava o conteúdo dos frascos e muitas vezes adicionava água. Tudo isto de forma artesanal. Ele utilizava um grude, utilizava marretas, retirava tampas, de forma a comprometer a saúde de quem adquiria as bebidas. Um caminhão com quase 3 mil garrafas foi apreendido no local, junto com mais de mil rótulos e tampinhas. Ele foi autuado em flagrante, está preso e responderá pelo crime de falsificação, adulteração, corrupção e alteração de produtos alimentícios, cuja pena é de 2 a 8 anos de reclusão e multa. Obrigado.